Música Em evento realizado pelo curso de relações públicas, o diretor executivo de marketing do Grêmio, Paulo César Verardi, ministrou uma palestra sobre planejamento estratégico em marketing. Eu acho que, como não poderia deixar de ser, a gente falou bastante sobre a origem do estado atual dos processos de marketing dos grandes clubes brasileiros, em especial do case Grêmio, que remonta dentro da tese que eu defendo desde 1903, o Grêmio é um case de marketing, cada época com a sua peculiaridade e, evidentemente, com um foco bastante grande dos anos 1980 para cá, onde o Grêmio tem uma representatividade, é quase um ícone em termos dessa prática, no mercado brasileiro e isso vai ser chancelado mais uma vez agora no final do ano com a inauguração da Arena. O departamento de marketing aposta na inauguração do Arena como forma de impulsionar o número de sócios do clube. Eu acho que o projeto de sócios, eu preferia falar principalmente disso, ele é um projeto que tem alguns anos no Grêmio, a gente vem intensificando nos últimos meses, nós temos um grande sonho que é inaugurarmos a melhor e mais moderna Arena da América do Sul e termos o maior número de sócios do Brasil, é para isso que nós estamos trabalhando. O próprio processo de imigração e de inauguração da Arena com certeza vai alavancar muito e talvez seja a espinha dorsal de todo o projeto de marketing do clube para ter um número cada vez maior de sócios. E aproveito aqui a audiência de vocês para reiterar, a Arena vai ser praticamente só dos sócios do Grêmio. Quem não é sócio ainda, é uma recomendação profissional, afetiva, emocional, com todos os atributos que eu possa usar. Associem-se ao Grêmio, esse é o grande caminho para vocês continuarem participando ativamente da vida desse grande clube, desse clube maravilhoso e também desse grande empreendimento que é a Arena. Verardi falou também sobre o trabalho que os clubes do interior realizam. Olha, eu vejo alguns clubes trabalhando com muita dificuldade, eu até falei sobre isso durante a palestra. Não é fácil fazer futebol, cada vez é mais difícil. O que é requerido para você praticar um futebol de qualidade no nível da exigência da torcida, que é fundamental que você tenha torcida, então esse é um componente também importante. Algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul apresentam uma capacidade bem maior de viabilizar um empreendimento, onde você tem uma economia mais aquecida. Esse é o fato, hoje o futebol você tem que pensar vinculado à questão econômica, não tem outra maneira de fazer futebol. Então eu vejo, vamos dizer assim, algumas iniciativas que devem dar resultado ao longo do tempo, eu acho que vão ser poucas, e algumas outras que são, vamos dizer assim, de curto prazo, que eventualmente não devem representar alguma coisa em termos de continuidade. Esse é um grande problema, inclusive que se tem, isso se discute muito hoje, sobre a continuidade dos campeonatos estaduais, por exemplo. Porque você não percebe o número de clubes adequados para que a gente tenha competitividade e o nível de qualidade exigido numa competição. Então é uma tarefa árdua, talvez o que vai acontecer ao longo do tempo, sempre capitaneado pela questão econômica, é uma seleção natural, nós teremos alguns polos regionais onde você vai ter projetos viáveis. Eu cito aqui, sem medo de errar, Caxias, Pelotas, Pelotas até pela própria questão das características da torcida da região, talvez seja a região do Rio Grande do Sul onde você tem o torcedor do Grêmio, do Inter também, e lá naquela região o Grêmio também prepondera, deixa eu citar isso, mas você tem muitos torcedores do Brasil, do Pelotas e tal, e isso é absolutamente fundamental, porque você tem que ter torcida para fazer futebol. Essa é uma das coisas, é uma das premissas fundamentais. Se você monta um projeto, que você tem recursos de curto prazo para disputar uma competição, mas você não tem torcida, dificilmente você vai conseguir dar sequência a esse processo. O público que compareceu ao evento acompanhou, além da palestra, as taças de títulos do clube e também uma maquete no qual é possível visualizar a nova arena do clube.